Vai, tua vida, teu caminho é de paz e amor A tua vida é uma linda canção de amor Abre os teus braços e canta a última esperança A esperança divina de amar em paz A esperança divina de amar em paz A esperança divina de amar em paz Eu sei que vou te amar A esperança divina de amar em paz A esperança divina de amar em paz